Oi gente, meu nome é Arita, você está no Dobradinha Literária e eu quero falar sobre esse livro aqui, da Melanie Gideon, Esposa 22. Olha, vou ser bem sincera, eu gostei, mas é como se a culpa dos problemas da personagem da hélice fosse tudo jogado pela internet. É estranho, porque assim, o que conta essa história? A Esposa 22 conta a história da hélice e do William, que são casados, tem seus filhos, uma vida comum americana, o cara é publicitário e tal, e depois que ela vai numa festa do trabalho dele, ela fica repensando sobre a vida do casamento, como que os caras chegaram ao ponto de morar na mesma casa e se sentir meio colegas. Então, tipo, sexo uma vez por mês. Eu, quando li esse livro, eu achei que estava muito na pitada Bridget Jones, sabe? Porque assim, a hélice é professora de teatro e ela não é muito bem sucedida em relação a isso, ela tem as suas frustrações e tal. E eu falo que esse livro tem essa pegada Bridget Jones, porque ela solta uns pensamentos, ela fica imaginando os postos na linha do Facebook do William. Então, esse livro fala sobre postagem de Facebook, etc. Quando ela começou a repensar sobre a vida dela de casada, ela foi lá na caixa de e-mails dela, no spam, e tinha lá um pesquisador querendo saber sobre relacionamentos. No livro, aqui, não aparecem muitas das perguntas que esse pesquisador 101 faz, mas ela, como esposa 22, responde. Então, tem sempre esse questionamento com as respostas, né? Então, ela fica imaginando situações. Mulher é isso. Mulher é uma droga em relação a isso. Só pensa caca, só pensa merda mesmo. O que será que ele está pensando de mim? O que será que ele postou no Facebook? Ai, meu Deus, ela mete o pé entre as mãos e viaja numa maionese absurda. Eu separei um trecho aqui, que eu acho interessante, assim, falar pra vocês, né? Entro no Facebook e clico no mural do William. Ele não tem nenhuma atualização nova, que estranhamente me desaponta. O que eu esperava que ele postasse? Agora vem a viagem dela. William Buckley Esposa me forçou a ouvir Susan Boyle, mas como fiz que me demitisse e mereço isso. Esposa parece misteriosamente magra. Desconfio que esteja ingerindo solitárias. Ou algo mais provável na linha de o passado não tem poder sobre o momento presente. Bem, falando do livro, tá? Ela tem mesmo essa pegada Bridget Jones. Quem não conhece? A Bridget Jones, ela ficava viajando em várias coisas, mas a ideia dela era mesmo a questão de ela ser gordinha. Ela também, ela fica dieta sem culpa, entre outras postagens. Ela vai trabalhando essa ideia com o pesquisador 22 pela internet e repensando a vida dela. Então, o livro Esposa 22, ele fala muito da coisa das mídias sociais, sobre relacionamentos. É um papo pra quem já tem uma vida madura de relacionamento, casamento, morar juntos, etc. Como repensar isso? O que eu achei fofo é essa caneca, né? E com esse ponto de interrogação aqui na frente, tá? Falando do livro, esse livro, então, ele é da Editora Intrínseca, contando todas as páginas, você olhar aí, inclusive com o apêndice, 396 páginas. Mas, eu não gostei da diagramação do livro, desculpa, eu não gostei da diagramação do livro. Ela é péssima, as letras são muito miudinhas, tá? De repente, você tem uma mudança de... não sei se posso... aqui aparece. Você tem uma mudança de tipo de letra, quer dizer, a imagem fica estranha, tá? Mas, enfim, se nós formos falar do livro, o livro é atraente pra nossa época, porque nós temos contatos com as mídias sociais, né? Então, por exemplo, a gente tá aí, Facebook, se eu for contar no dedo tudo que tem, Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter, Tumblr... Ai, um monte de coisa. E, em relação a isso, a Melanie Gilliam, ela foi feliz em abraçar a ideia das mídias sociais, dessa coisa da interação da mídia, da internet e tal. Mas, infelizmente, ela bateu naquele ponto da... não tem como fugir da mulher que fica pensando em coisas, das suas frustrações, ou porque tá gorda, ou porque faz sexo uma vez por mês com o marido, ou como que... quer dizer, não mostra a reflexão do marido também, sabe? Os dois lados. Eu penso, você também pensa. Não dá esse equilíbrio, o foco na hélice? É uma comédia de uma mulher, uma professora de teatro, que tá meio frustrada, que tá fazendo uma peça de teatro famosa pelos americanos e não vai muito bem. que escuta a Susan Boyle nos seus momentos de depressão, que repensa nessa vida social com o esposo, o cara é publicitário, e ela? Então, é uma leitura gostosa, sim. É uma leitura agradável. Pra gente que tem acesso às mídias sociais, é super interessante estar mexendo. Esse livro, eu quero dar uma dica, eu comprei super barato no Amazon.com.br. Não tô fazendo, vou ganhar um real fazer propaganda do Amazon aqui, tá? Mas é uma dica pra vocês comprarem, olha. O livro veio inteiro, certinho. Eu achei muito legal. O que eu acho que é um pecado da Editora Intrínseca, que eu não gostei, é a diagramação, o tipo de letra, fonte, eu não gostei. Mas fora isso, eu achei super legal. Eu li rapidinho. Dois dias ainda, lendo em ônibus e nos intervalos das aulas, eu li rapidinho. É uma dica pra vocês, tá? Esposa 22, então, da Editora Intrínseca. Gente, obrigado. Um beijo. Ah, antes de eu encerrar, eu queria muito falar com vocês sobre o desafio Pocket Literário que tá rolando na internet. Já saiu ontem o desafio Pocket Literário. Eu fiz um vídeo específico pra isso, só que o vídeo tá com o texto bem explicado com as normas, com as missões. Acessa. É uma parceria super legal que nós fizemos. Eu, do Dobradinha Literária. A Mônica, no blog Os Literatos. E o Tiago, do Esfera Geek. Três mídias diferentes. O Tiago trabalha com podcast. A Mônica, especialista, assim, top de blogs. E eu aqui, gatinhando no YouTube. Mas, assim, é uma parceria muito legal. Eu queria muito ver vocês lá. Nós estamos avaliando. Já tivemos boas inscrições. Mas eu quero você. Tá vendo? Você. Entra lá comigo, tá bom? Eu vou adorar ver você lá na internet. E ver esse processo criativo, assim, crescendo. Quem quiser, vai rolar uma missão que também dá pra fazer vídeo no YouTube. Os outros vlogueiros que quiserem participar com a gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.